Música A Rádio Mais FM noticiou ontem com relação a um caso ocorrido aqui na estrada que liga Iguatú a Vila Daia Que liga aqui esses bairros, Altiplano, Vila Coqueiros, Vila Daia, aqui na rodovia Presidente Dutra Onde acontece vários acidentes, inclusive tem dois fotossensores e que não estão funcionando E as pessoas aqui, inclusive motoristas em alta velocidade provocam um acidente Nós vamos conversar com uma vítima ontem, que ele trafegava em sua bicicleta por essa rodovia Quando ele foi jogado para fora da pista Nós vamos conversar com Antônio Lúcio do Cavalcante Ferreira Ele é da Vila Barro Alto e que todos os dias está aqui na cidade de Iguatú para vender verduras Mas é isso, Lucio? É Você vende aqui na cidade de Iguatú? Vem lá do Barro Alto? É Todo dia você vem aqui? Todo dia Aí ontem você vinha retornando, é isso? Foi, eu vinha para casa, às 12h30 Eu vim dar sinaladei bem rápido, o rapaz jogou o carro para cima de mim Ele jogou para cima de você? Ele vinha em alta velocidade? Não, eu já vinha mais ou menos matando a carreira para entrar Ele entrou sem dar sinal, eu bati na lateral dele, ele ainda vinha pedir discurso Quer dizer, você ainda foi pedir desculpa para ele? Ele veio pedir desculpa para você? Ele está no errado, entrou sem dar sinal Aí bati no teatro, apertei o freio de vez, não consegui, ainda bati na lateral Saí escorregando na lateral do carro e caí no acostamento Quer dizer, ele veio pedir desculpa Você foi agredido por ele verbalmente? Quando eu ia saindo, ele veio me agredir Seguindo minha viagem, eu fiquei só de boa Diz-se, amanhã eu vou vender minha verdura, se ele me enxergar, eu vou denunciar ele Quer dizer, no acidente que você sofreu, você ainda foi ferido ainda? Foi Aonde foi? Ele vai mostrar aqui, inclusive ele foi ferido aqui na perna A gente vê aqui que existem essas escoriações no joelho, aqui na concha dele Quer dizer, ele não tomou nem providência para que pudesse levar você para ser socorrido? Não, para o senhor não A gente também vai conversar aqui com uma testemunha, pessoa que vinha no momento desse acidente O senhor vinha no momento? Eu vinha atrás dele a faixa de 5 metros Como é o nome do senhor, por favor? Meu nome é Manuel Braz, eu moro na Raul Calrocan, 333, no bairro do Cocobó Aí o senhor vinha no momento que aconteceu esse acidente, como foi que aconteceu? Olha, ele vinha, né? E no momento que ele vinha, ele passou por mim, em seguida o Fitch passou atrás, né? Sendo que quando ele vinha, o Fitch fechou ele, né? No que fechou, bateu na lateral, né? Do carro, que se fosse de frente teria arrastado ele por volta de 10 metros, mais ou menos, né? Eu calculo isso, né? E jogando ele lá fora da pista de rolamento, né? E em seguida ele parou, como ele frisou aí na entrevista dele, que ele falou palavrão pra ele, ele falou, inclusive não falou só com ele, ele falou em mim também, que foi eu que fui acudir o rapaz, né? O senhor foi socorrer? Socorrer, tirei o rapaz porque ele ficou agressivo, ele queria bater no rapaz, né? Ele totalmente errado, ainda queria bater no rapaz Ele totalmente errado, ainda queria bater no rapaz